Capítulo 51, segunda-feira, 10 de junho. José Miguel diz a Valentina que sabe que Leonor foi vê-la e pede para saber o assunto que trataram. Valentina responde que Leonor a pediu para se afastar definitivamente dele e também ofereceu a venda de parte de suas terras em troca desse favor. José Miguel diz que tem que terminar de vez com as intromissões de Leonor e pede Valentina em casamento. Ela chorando responde que tem muito medo de que ocorra outra vez o episódio com Alonso. José Miguel então garante que seu amor por ela é mais forte que tudo e que nunca irá feri-la. Valentina aceita o pedido. José Miguel e Valentina se apresentam ao padre Ventura para informar-lhe que querem se casar o mais rápido possível. O padre responde que pode casá-los em um mês. Valentina anuncia a Isabel, Ivana e Benita seu casamento com José Miguel. Ivana ao saber do casamento de Valentina e José Miguel sai furiosa e Isabel a segue. Benita sorrindo diz a Valentina que faz muito gosto do casamento dela com José Miguel. Quanto a Ivana o quanto antes se conforme melhor. José Miguel dá a notícia de seu casamento a Frederico e ele contente diz querer netos rapidamente antes que morra. Frederico pede a José Miguel que dê logo a notícia para Leonor, mas que deve estar ciente que ela não aceitará. José Miguel responde que não se importa com o que a mãe pensa. Isabel trata de fazer Ivana entender que deve se resignar, já que José Miguel e Valentina se amam. Ivana, fora de si, responde que não aceitará e fará até o impossível para impedir esse casamento. Ivana diz a Rodrigo que devem fazer algo rápido para impedir o casamento de Valentina e José Miguel. Gabriela se surpreende ao ver Ivana e Rodrigo se beijando. José Miguel diz a sua mãe que em um mês se casará com Valentina. Leonor grita que jamais estará de acordo com essa união e que José nem pense que ela permitirá que Valentina entre em sua fazenda. Frederico diz a Leonor que com essa atitude a única coisa que conseguirá é que José Miguel se afaste dela de uma vez por todas. Cristina pede perdão a Valentina e ela responde que entende a mulher e a desculpa. Ivana, furiosa, diz a Leonor que ela precisa impedir o casamento de Valentina de alguma forma. Rodrigo afirma para Leonor que Valentina foi sua amante. Leonor faz José Miguel pensar que aceita sua relação com Valentina. Gabriel acusa Ivana de estar aos beijos com Rodrigo. Fim da 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 Fim. Legenda Adriana Zanotto